E aí galera, melezinha com vocês, aqui é a casa, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui depois de muito tempo com o mapa de terror, mano O mapa que saiu para o MCP, que eu espero que vocês escutem bastante, porque é o mapa da Grain Acho que é assim que se fala, pra quem não sabe, é um jogo que tá bem famoso aí, né Nos celulares, mobile, que é a vovozinha do mal E basicamente, eu vou ter que escapar dela aqui nesse mapa Esse mapa, ele é unificado, eu tô jogando no Windows 10, porém ele funciona também no Minecraft Pocket Edition Então se você quiser tá jogando, o link vai estar aqui na descrição E já vou me ensinar o like, porque se vocês gostam de mapas de terror, apoiem o vídeo Porque assim eu vou trazer mais mapas aqui no canal também, beleza? E escreve aí pra mim se vocês querem mais mapas ou não, é muito importante saber a opinião de vocês E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e marque o sininho E mano, eu tô aqui empolgada, nem sei porquê, por causa que isso vai dar muito ruim Tá, nós temos aqui o Creeper Game, que é o criador deste mapa Aqui do outro lado nós temos algumas imagens do jogo e me desejando boa sorte, claro Escape da Granny Aqui, eu acho que é pra testar a textura, deixa eu ver Granny Bedrock, eu acho que eu já entrei no mapa Ai, meu Deus do céu, galera Nossa Senhora, calma, calma, beleza Ok, eu tô aqui, eu preciso esconder embaixo da cama Eu tô embaixo da cama, galera, olha só, mano, tá muito idêntico ao jogo mobile, velho Até conseguir esconder embaixo da cama, a gente consegue Deixa eu, eu vou ter que procurar as coisas, né, certinhas Deixa eu conseguir, deixa eu ver como é que eu saio daqui, né Meu Deus Ok Ah tá, tem outro botão aqui, né Então atrás tem um botão pra gente sair debaixo da cama Deixa eu ver Mano, tá muito da hora, galera Ali tem um sistema que eu tenho que conseguir todos os itens pra conseguir escapar da vovozinha Então, mano, vai ser bem tenso E a vovozinha tá ali Meu Deus, eu já vi ela, galera Meu Deus do céu, pera, 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 pera Vamos entrar aqui dentro, ok Estamos dentro do armário Amara que ela não vem atrás de mim Beleza, beleza, não veio Boa Deixa eu procurar os itens, galera A gente precisa encontrar os itens Eu tô no banheiro agora Ai, caraca Pera Ela tá ali, ó, galera Ai, caraca, mano, eu tô com muito medo Meu Deus do céu Se eu me assustar, vai ser muito tenso Calma, aqui Deixa eu ver se tem algum item Aqui tem um sótão Vamos dar uma olhada aqui no sótão Ver se a gente encontra alguma coisa Ai, caraca Vamos dar uma olhada aqui embaixo Beleza Aqui tem os baús Tá, consegui uma chave Beleza Uma das chaves eu consegui, galera Ai, caraca, pra eu me voltar agora Nossa Calma Eu passei por debaixo ali, ó Que da hora Mano, tá muito igual, galera Tá muito igual Inclusive, se vocês quiserem Eu posso trazer o jogo mesmo Nossa, falei tudo errado Mas, enfim Eu posso trazer o jogo mesmo Mobile, a Granny Do celular Pra vocês verem Se vocês não conhecem Vocês não tem coragem de jogar Vocês vão aí jogar Jogar não, é assistir eu jogando E, quem sabe Sei lá, mano A gente consegue também Escapar da vovozinha Lá Também, né Mas, enfim Vamos tentar escapar aqui No Minecraft primeiro Eu tenho aqui Nossa, tem uma foto ali, galera Mano, que Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, vamos, vamos Vamos sair daqui Vamos sair daqui Meu Deus do céu Meu Deus Nossa, velho Quase que deu ruim, galera Vamos, vamos O que eu tenho que fazer Eu tô escondida dentro do baú Mano, eu tô escondida Dentro do baú, galera Que louco Calma Ai, caraca Pera, 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 pera Ai, ai, pera Consegui pegar Peguei o martelo Ok Como é que eu faço Tá, voltei Acho que eu voltei Onde que eu tô Voltei pra parte de cima Da casa Não sei, galera Meu Deus Vamos tentar fazer Esquimil rápido Ai, ai Pera, pera, pera Tá, essa chave aqui Onde que eu coloco Essa chave Essa chave Ai, consegui Tá Uma chave Eu consegui O que eu tenho que fazer Com isso aqui Ai, meu Deus do céu Pera, pera, pera A gente conseguiu Vamos descer Vamos descer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, tia Ai, tia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Meu Deus, galera Nossa senhora Meu Deus Ai, tia Ai, o que eu tava falando No momento Eu tô desesperada, galera Meu Deus do céu Calma Ok Vamos continuar indo Beleza Eu preciso encontrar Alguma coisa Opa Chave vermelha Ok Deixa eu ver aqui Aqui tem outro Baú Opa Ali em cima tem outro baú Deixa eu ver se eu consigo abrir ele Consegui E ok, galera Calma A gente precisa Abrir mais algum Ai, ai Ela me pegou Não, 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 não Ela me pegou Não acredito, galera Nossa Ela me pegou Nossa Eu tô muito triste, velho Na moral Como é que eu faço Pra jogar de novo Selfie Olha Tirar selfie Com a vovazinha, mano Tá de sacanagem, né Obrigado por jogar Mano, não tem como Jogar Vou ter que reinstalar o mapa É isso mesmo? Deixa eu ver aqui Thanks, hey creeper Beleza, galera Foi ele que criou Tá É, acho que não tem como A gente voltar Vamos fazer o seguinte Eu vou reinstalar o mapa Aqui, ó Deixa eu ver É, realmente Não tem como Então, bora Reinstalar o mapa Ae, galera Voltem aqui Pra mais uma rodada De escapando Da granny Da vovazinha Então, bora Juntos, né Bora ver se a gente Consegue escapar Dessa vez Eu consegui duas chaves Aí, né Na tentativa anterior E quem sabe Dessa vez a gente Consegue escapar Só que eu vou ter Que tomar bastante cuidado Porque eu tô ligada Que Caraca Que ela aparece do nada Então, a gente Então, a gente não tem Então, a gente não tem que Só escapar dela Quando a gente vê ela A gente tem que tomar Muito cuidado Pra ela não aparecer Do nada E acabar Com a gente Ó, ela começa Mais ou menos Bem ali, galera Vamos ver como é que tá Aqui os outros cômodos Velho Acho que foi bem por aqui Daí a gente desce A primeira chave Se eu não me engano Vai tá bem por aqui, galera Então, bora Atrás da primeira chave Opa Opa, a primeira chave É essa daqui, ó Beleza Eu consegui uma primeira chave Deixa eu dar uma olhada aqui Tá A gente vai passar aqui Pro outro lado do Opa Também Nada, nada Ok Nossa senhora Tá Tem a imagem ali Na foto Muito tensa Deixa eu ver pra cá Aqui Ai, meu avocinho Ai, meu avocinho Não Sai, sai Sai, deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Meu avocinho Nossa Nossa, galera Meu Deus Mano Tipo Tá Voltei aqui Opa, voltei aqui Consegui E consegui uma enxada de madeira Nossa, mano Deixa eu ver um negócio aqui Olha, consegui uma enxada de madeira E consegui um porrete E um peitoral, velho Boa Vamos ver se a gente consegue escapar agora Calma, calma, calma Beleza Eu tenho que ir ali Pra sala E tomar Bastante cuidado Meu Deus Pera Acho que é aqui Ou aqui Ou aqui Nossa, era bem por aqui Mano Opa Aqui Aqui Era uma dessas Caraca, será que era o outro item que eu tava com ele na mão? Deixa eu ver Pra cá, pra cá Desce, desce, desce Ai, caraca Nossa senhora Eu vou sentar aqui Meu Deus Eu vou sentar na idora Meu Deus Galera De novo, velho De novo Eu apanhei Ela tá lá dentro daquele sótão Eu vou ter que dar a volta pro outro local Meu Deus Pera Ok Vamos dar a volta por aqui Mano Onde é que eu entro aqui? Tá, entrei nessa sala Estranha Não consegui abrir essa parte Essa aqui também não Tô dentro do baú Beleza Ai, caraca Vamos tentar dar a volta por aqui Por aqui, ok Opa Cuidado que ela deve estar por aqui Em algum lugar Aqui tem um baú Achei o alicate O alicate deve ser pra cortar os fios Caraca, consegui Como eu consegui? Pera Ai, aqui Tá Essa não fez nada A gente vai ter que procurar outra coisa Deixa eu ver pra cá Se eu não me engano Acho que ela Ela tá ali embaixo Então a gente vai ter que Deixa eu ver Ok Consegui mais uma chave Ai, ai Ai, caraca Nossa, galera Mano É quase Que bobozinha filha da mãe, velho Ela deve estar ali embaixo Pera, pera A gente tá com essa chave aqui Ai Nossa, mano De novo com a chave Eu não acredito Ela me pegou de novo Meu Deus do céu Galera, mano Foi por muito pouco A gente não conseguiu Escapar Da bobozinha Mas enfim Eu mostrei pra vocês Basicamente como que o mapa funciona Ele tá Olha só Eu coloquei o peitoral E a cabeça da bobozinha Eu tava igual a bobozinha Nossa, pera O que eu tava fazendo com isso, velho? Olha isso Meu Deus do céu Galera Mas enfim Mostrei pra vocês Basicamente como que funciona Meu Deus Quase que não sai Mostrei pra vocês Como que funciona E tá E tá Muito igual ao jogo mobile Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo Um jogo que É bem tenso A gente tem que tentar escapar Temos Somos muito Mano Estorrecedores Acho que é assim que se fala É bem complicado De conseguir passar E Bem mais difícil Que o mapeador E o seu peito Se vocês quiserem Eu posso fazer também Caso você queira tentar Passar da bobozinha E domar O link vai estar aqui Na descrição E se vocês quiserem Eu posso trazer a parte 2 Desse vídeo aqui Tentando escapar E quem sabe Conseguir escapar da bobozinha Então é muito importante Saber o apoio de vocês Se vocês querem ou não Então deixa aí Nos comentários também Beleza Escreve o nosso Se você não for inscrito Marcos e meu Muito obrigada A todos vocês Que assistiram até aqui Até o próximo vídeo Fui